E doido é quem acredita nela, e nessa carinha de bebezinha E dentro do quarto ela te leva, pra onde mulher nenhuma te levaria Sentando gostoso, com calma e cara de safada, pedindo pra bater na rava Sentindo o problema gostoso, na dor de cabeça quer se apaixonar nessa gata Eu não mandei tu me roubar, não mandei se apaixonar, tu só vai me ter assim, tá melhor tu aceitar É só botar, 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 é só botar E na nariz a bacana, é só botar, só botar, só botar E na nariz a bacana, é na pazinho, é na pazinho Felipe Danei, é um popu, eu quero o show Felipe Pitch, no Pitch Doido a quem acredita nela, e nessa carinha de bebezinha E dentro do quarto ela te leva, pra onde mulher nenhuma te levaria Cê tá rando gostoso, com calma e cara de safada Pedindo pra bater na raba, vencendo um problema gostoso Na dor de cabeça, quer se apaixonar nessa gata Eu não mandei tu me roubar, não mandei se apaixonar Tu só vai me ter assim, então melhor tu aceitar É só botar, é só botar, é só botar, é só botar Pedindo pra bater Pedindo pra bater Na nariz a bacana, é só botar, é só botar, é só botar E na nariz a bacana, é só botar, é só botar E na nariz a bacana, é na pazinho, é na pazinho Felipe Danei, vai um popu Felipe Pitch no Pitch É o WG Splat Funk, tá bom?